A Xiaomi anunciou oficialmente este amiguinho aqui, o Xiaomi Mi Notebook Pro. Acertei o nome? Sim, Mi Notebook Pro. Como eu vou explicar pra vocês de uma forma simples e sem ofender ninguém. Ano passado, eles lançaram o Mi Notebook Air, que nada mais é do que uma homenagem ao MacBook Air da Apple. Agora, eles anunciam o MacBook Pro, ou o MacBook Pro Wannabe, ou a homenagem ao MacBook Pro com o Mi Notebook Pro. Um modelo que consegue o milagre da multiplicação, porque coloca especificações de hardware de top de linha, e digo top de linha, com atualizações importantes para oferecer uma melhor relação custo-benefício e com preço que, assim como a gente segue a regra do Mi Mix 2, é um preço simplesmente matador. Falando um pouco das especificações, a Xiaomi não revelou qual é a resolução da tela deste notebook, mas você pode ter uma ideia do quanto que ele é fino e leve, porque ele tem peso de 1,95 kg e uma espessura que fica abaixo dos 21 mm. Além disso, a Xiaomi conseguiu aproveitar o seu teclado em 19%, ou seja, ele é 19% maior do que o teclado do seu principal concorrente, ou da sua homenagem, que é o MacBook Pro, entregando inclusive teclas de função e teclas de setas de cursores com tamanho completo. Isso pode ajudar muita gente na hora de produzir os seus textos ou digitar as suas linhas de comando durante a programação. Além disso, essas teclas têm formato côncavas, o que facilita na hora de você repousar os dedos no teclado. Mas o mais interessante do Xiaomi Mi Notebook Pro, eu estou quase errando esse nome, é a presença de um processador Intel Core i7 de oitava geração, trabalhando com até 16 GB de RAM e algumas variantes com processamento, e também a versão Core i5 desses novos processadores de oitava geração. Isso chama atenção, porque nós estamos falando de um produto com hardware atualizado, mas com preço máximo sugerido, ou seja, com as configurações do Intel Core i7 de oitava geração e até 16 GB de RAM, ao valor de 899 euros. É um milagre da multiplicação. De novo, é difícil até mesmo para os grandes players do mercado alcançarem o valor deste porte, e um produto como esse pode ser realmente muito interessante para aqueles que querem um notebook mais profissional e podem importar esse tipo de notebook para o Brasil. Lembrando que esse é o típico produto que não deve sair do mercado asiático, pelo menos não por vias oficiais, a Xiaomi não vai trabalhar com a distribuição internacional dele em larga escala, muito menos no mercado brasileiro, então você vai ter que apelar para os importadores. Mas acho que vale a pena, até porque estamos falando de um produto que vem com o Windows 10 oficial, um produto com hardware muito eficiente, sem falar que as variantes menores desse equipamento também não são de se jogar fora. A versão mais simples desse notebook, ele tem processador Intel Core i5 de oitava geração e até 8 GB de RAM, que eventualmente podem ser expansíveis. Não sei exatamente qual é a configuração desta placa-mãe, mas tudo indica que permitam uma atualização de hardware, a maioria dos computadores permite, não sei porque a Xiaomi não faria a mesma coisa, por um preço na faixa de 800 euros, o que é algo muito bem-vindo para aquelas pessoas que querem economizar ou para aquelas pessoas que querem a melhor relação custo-benefício. A Xiaomi, mais uma vez, manda bem na questão custo-benefício de um equipamento top de linha e não estamos falando apenas de smartphones, estamos falando agora de notebooks. O grande problema da Xiaomi é que ela não tem uma distribuição internacional em larga escala, o que obriga os seus interessados a buscarem os equipamentos por vias alternativas. Mas é isso, um belo lançamento, o bichinho aqui deve funcionar, que é uma maravilha. Eu gostaria de um notebook desses com toda certeza. Para mais informações e para toda a ficha técnica deste notebook e de outros produtos de tecnologia, acesse o target hd.net, siga o blog nas redes sociais, se inscreva no canal de vídeos no YouTube, tanto lá como aqui, clique no sineta para receber as notificações. E eu sou o Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o arroba o Eduardo Moreira. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.